Eu vou começar essa manifestação dizendo que eu tô com medo, e não é brincadeira não, eu realmente, eu estou com medo de falar qualquer coisa. Sim, Alexandre de Moraes, eu tenho medo de você, você conseguiu, e isso é assustador. E eu nem tô brincando, queria estar brincando, mas eu não tô. Porque o risco de você ser penalizado pelo que você diz e ser interpretado de uma forma diferente do que você realmente quis dizer é real, as pessoas caem em inquéritos, as pessoas são processadas, as pessoas são presas, então eu tô com medo.